Recado importante para você que tem aí, por exemplo, o FIES, que é o financiamento estudantil. Dívidas no fundo de financiamento estudantil pode, então, ter desconto de até 92% ao renegociar o saldo devedor. O programa do Ministério da Educação financia a graduação na educação superior em todo o país. Vamos ver na matéria. Estudantes universitários que possuem contratos firmados até 2017 com instituições financeiras credoras para o FIES, o financiamento estudantil, podem agora pedir o refinanciamento do FIES. Atualmente, pelo menos 2 milhões de contratos estão na fase de quitação com o saldo devedor que ultrapassa a casa dos 87 bilhões de reais. Além disso, a taxa atual de inadimplência é de 51,7%. E para reduzir esse percentual, o governo editou medida provisória que permite descontos de até 92% no saldo devedor do FIES, que podem ainda ser parcelados em até 150 vezes. A norma foi convertida em lei e já entrou em vigor. Agora, os bancos são obrigados a concederem esses descontos. Mas é importante ressaltar, as condições e o percentual de desconto vão variar de acordo com o perfil de cada aluno e com o tempo de atraso no pagamento. Tem direito à renegociação de FIES qualquer estudante com contrato de financiamento firmado até 2017. Na prática, funciona da seguinte forma. Para quem está entre 90 e 360 dias inadimplente, terá 12% de desconto na dívida, além da isenção de juros e multas, com parcelamento em até 150 meses. Situações em que as parcelas estão a mais de 360 dias de atraso de estudantes inscritos no cadastro único ou que foram aprovados no auxílio emergencial, terão desconto de 92% da dívida consolidada. Para os demais casos, o desconto é de 86,5%, com parcelamento de até 10 vezes. Para fazer a renegociação, tanto a Caixa quanto o Banco do Brasil oferecem o serviço de forma digital por meio de seus aplicativos. Na Caixa Econômica, a expectativa é de que até 800 mil estudantes com dívida média de R$ 35 mil façam a renegociação de seus contratos de forma 100% digital. Já no Banco do Brasil, mais de 500 mil estudantes estão com o FIES em atraso. De acordo com o Coordenador-Geral de Concessão e Controle do FIES, Rafael Tavares, as renegociações devem ser feitas diretamente no Banco Financiador. Essas renegociações deverão ser realizadas diretamente no agente financeiro onde o estudante contratou o FIES, seja na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, e serão disponibilizadas em breve por esses agentes financeiros. O valor mínimo da prestação é de R$ 200,00 e a promessa é que o nome seja retirado dos cadastros restritivos de crédito a partir do pagamento da primeira parcela.